Oi pessoal, aqui é a Raquel Machado, eu aqui é o Marcelo Brinker, do Leitura Criativa, e a gente quer trazer hoje pra vocês uma dica então de série, uma série relativamente nova aí no Netflix, que a gente começou a acompanhar essa semana, que é a chamada Mind Hunters, que em traduzindo seria Os Caçadores de Mente. Essa série já tem a primeira temporada toda disponibilizada, e são 10 episódios, e já foi renovada pra segunda temporada. Resumidamente, então, sobre o que é essa série, e Mind Hunters é uma série que vai acompanhar dois investigadores do FBI, e eles estão numa transição de motivação pros crimes, por que que as pessoas estão matando umas as outras? Que uma vez era tudo muito lógico, se matava por algum motivo aparente. E agora não, as pessoas parecem que meio que enlouqueceram, e eles estão nessa busca desenfreada aí de tentar antecipar isso, certo? Então eles vão começar a entrevistar essas pessoas, os assassinos mesmo, pra tentar descobrir por que que eles fazem isso, e aí o Marcelo até falou uma coisa muito legal, uma frase legal, que pode ser resumida na série toda? É, a série dá pra ser resumida, tem essa frase retirada de um personagem, que eles utilizam isso como argumento pra tentar convencer o superior deles de que vale a pena investir nisso, o pessoal é meio cético com o contexto de tentar estudar a cabeça dos psicopatas, que ele diz assim, como é que nós vamos... como é que nós vamos deter os loucos se a gente não souber como eles pensam? Né? Então assim, eles começam a querer entrevistar esses psicopatas assim, que estão presos há um tempo, pra tentar entender a maneira que funciona a cabeça deles, e daí também foi quando foi cunhado o termo serial killer, né? Na verdade no início ele não... como é que ele chama no início? Não é assassino, ele não fala pra mim serial killer? É, sequências assassinadas... É, primeiro eles fazem assassino em sequência, assassinato em sequência, depois vai entrar o termo serial killer, de quando eles começaram a desvendar essa, tipo, motivação ali, ah, por que que o cara tá fazendo isso e por que que ele quer matar tantas pessoas daquele jeito, por que que ele faz sempre a mesma receitinha de bolo e tal, enfim, né? Isso aí, daí um pouco então só sobre quem faz isso, uma coisa muito importante de se falar dessa série, tá? É que ela é baseada em fatos reais, então os policiais ali, que são os principais, eles realmente existiram, inclusive também esses psicopatas, esses serial killers que eles entrevistaram também existiram e tem até alguns vídeos no YouTube que a pessoa tá alegando aí de que realmente foi feito isso com eles, eu achei muito legal, assim, meio... É, tem um comparativo, assim, do vídeo, tipo, das entrevistas na série e as entrevistas como foram na vida real e algumas frases eles utilizaram tal qual a pessoa falou na vida real, assim, vai, de arrepiar, assim, muito legal, se puderem procurem isso que é bem interessante de assistir. Então, os investigadores ali, a gente tem o Holden Ford, que é um dos principais, que ele é aquele que quer descobrir, quer inovar, quer ir atrás e entender por que que tá acontecendo isso. E, pra fazer parceria com ele, tem um outro investigador que é o Bill Tank, acho que é assim que se chama... Bill Tank. Bill Tank. Que, então, ele vai se juntar, então, com o Holden ali e os dois vão começar a ir atrás disso. E a gente não viu muitos episódios ainda. Apenas os dois de dez. Aí, o que a gente viu até agora, apareceu um só serial killer, que é o Edmundo Kemper, que ele é bem conhecido ali, pelo que eu vi, ele fez umas coisas bem grotescas. Ah, vamos falar o que que ele fez, né? Enfim, ele era conhecido como o assassino de colegiais, ele matou e violentou várias colegiais, e, inclusive, a mãe dele, ele decapitou e depois praticou sexo oral com a cabeça dela já separada do corpo. Então, né, era um cara, assim, bem simpático. Ah, inclusive, então, pegando esse gancho aí, assim, é uma série legal pra se acompanhar. Eu acho interessante, porque a gente consegue ver, assim, o que que essas pessoas pensam, mas é uma série forte também. Então, depende o público aí, vai gostar ou não. É, é muito interessante também, que até nós estávamos comentando quando a gente assiste, que, normalmente, quando a gente pensa, ah, serial killer e tal, tu imagina, não, o cara é louco, é doente da cabeça, é pancada. Só que, pelo menos, esse primeiro, eu tenho certeza que vários dos outros também devem ter um traço, assim, às vezes, são pessoas extremamente inteligentes, assim, não espera por aquilo, tu percebe isso nos agentes também. De início, eles ficam meio surpresos, assim, esse primeiro que eles entrevistam, o Ed Kemper, o cara é muito inteligente, assim, eloquente, ele fala bem e tal, explica como é que ele fez a coisa, assim, como se quem estivesse ensinando o beabá de alguma outra coisa, sabe? E isso é bem surpreendente, assim, sabe? Tipo, é muito interessante pro pessoal que estuda psicologia, quem sou eu pra tá dando dica, não tem nada a ver com a Alia, mas, se eu fosse estudante, com certeza, eu ia querer assistir também, porque entra realmente dentro da cabeça desses caras, assim. Então, é isso, gente, que eu acho que eu tenho pra falar isso, vale a pena assistir, dêem uma chance aí, acho que vocês vão gostar, né? Não se esqueçam de inscrever aqui no canal, dar um joinha aqui no vídeo se vocês gostaram, e é isso. Até a próxima, então, pessoal. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho